Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações, os atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, André, após 15 anos de namoro, encontrei camisinha no armário do banheiro dele. O que fazer? Ele disse que caso viesse a querer cometer algo errado, ele usaria para me proteger. O que faço? Meu bem, o que você vai fazer, aí é uma decisão que só cabe a você. Agora, meu anjo, essa história de que caso ele viesse a cometer algo, ele usaria para te proteger, isso aí é historinha para boi dormir, não é bem? Ou seja, ele está pronto para te trair. Ou seja, se surgir uma oportunidade, ele não vai hesitar. Não é nem questão aqui de surgir oportunidade. Muitas vezes, ele está correndo atrás, entende? Está entrando em aplicativo, está conversando com pessoas, com algumas menininhas aí. Então, muitas vezes, a própria pessoa está ali atrás das oportunidades. E sim, ele pensa em te proteger, e talvez não só isso. Então, assim, talvez não é que ele pense em te proteger, é que ele não quer engravidar uma menina por aí, porque não quer perder o que ele tem com você. André, mas que incoerência, não quer perder o que tem comigo e está aprontando? Pois é, tem gente que é assim, tem gente que não quer perder o que tem. Mas é a tal história, tem gente que acha que é polvo, sabe? O polvo com seus montes de... Ele quer você, mas ele também quer pegar outra, 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 outra. Então, assim, eu quero você, mas eu também não quero perder as oportunidades. Tem gente que tem esse pensamento. Seja homem, seja mulher, seja gay, seja hétero, tá? Então, assim, não pense que isso é algo restrito aos homens, não. Porque o que tem de mulher polvo por aí também, vocês não fazem ideia. Então, minha querida, sinto muito. Eu queria dizer o contrário. Afinal de contas, 15 anos de namoro, né, gente? Gente, 15 anos de namoro. Aliás, 15 anos de namoro, não tem problema não casar. Mas vocês já conversaram sobre isso, não é? Então, tipo, ah, não tem por que a gente casar, você está na sua casa, eu estou na minha e tal. Agora, se você tem o desejo de se casar, se esse é um desejo seu, em 15 anos, nunca foi falado nada. Entende? Nunca... Então, olha, minha querida, cuidado, viu, bem? Cuidado, porque... Ai, André, mas olha, são 15 anos... Tá, então, se ele quer aprontar, sabe? Se ele quer aprontar, que ele dê esse direito a você também, então. Que seja, no mínimo, um relacionamento aberto, então, pra ser mais justo. Ai, eu não admito um relacionamento aberto, né? Então, admita que você está com um cara que sim, né? Se ele não está buscando criar oportunidades, quando aparecer, ele vai aproveitar. Porque pro cara deixar camisinha no armário do banheiro, é porque ele ainda leva lá pra casa dele, viu, meu bem? E olha, pra levar pra casa, tem que ter conversado pelo menos um tempo, não é, gente? Eu acho difícil alguém que conheceu uma mulher agora, na rua, trocou uma ideia com ela agora, no restaurante, já leva ela pra casa. E ela aceita ir. Tem que ter conversado um pouco, pelo menos. Enfim, minha querida, olha que historinha pra boi dormir isso aqui também, hein? Pelo amor de Deus. Agora, é a tal história, meu bem. O que você vai fazer, aí é você que tem que decidir. Afinal de contas, ontem eu gravei um story no Instagram, com uma frase da Frida Kahlo, que diz assim. Às vezes, você tem que esquecer o que você sente, para lembrar do que você merece. Presta atenção. Às vezes, você tem que esquecer o que você sente, para lembrar do que você merece. Aí, tem gente que poderia perguntar, por exemplo, Então, mas como que eu esqueço o que eu sinto? A própria frase já está dando a resposta. Quando você lembra do que você merece. Quando você lembra do que você merece, o que você sente começa a perder força. Ai, porque eu gosto, porque eu não vou viver sem, porque eu não vejo minha vida sem essa pessoa. Quando eu lembro do que eu mereço, o que eu sinto começa a perder força. Caso o que eu sinto esteja em contradição com aquilo que eu percebo que eu mereço. O que eu mereço, o que eu vejo que eu mereço, está muito longe de ser aquilo que eu estou vivendo, a partir do que eu sinto. Então, nessa hora, a gente toma posse da nossa vida. A gente toma posse da nossa história. E aí, a gente começa a fazer as coisas a andarem, para que o que eu mereço, de fato, corresponda àquilo que eu sinto e que eu estou vivendo. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.